Melhor assim, a gente já não se entendia muito bem A discussão já era a coisa mais comum E havia tanta indiferença em teu olhar Melhor assim, pra que fingir se você já não tem amor? Se teus desejos já não me procuram mais Se na verdade pra você eu já não sou ninguém De coração Eu só queria que você fosse feliz Que outro consiga te fazer o que eu não fiz Que você tenha tudo aquilo que sonhou E sonhou Mas vai embora Antes que a dor Machuque mais meu coração Antes que eu voar Entender Como esquecer Você Mas vai embora Antes que a dor Machuque mais meu coração Antes que eu voar Me humilhando de paixão E me ajoelho Te implorando Pra ficar Comigo Não Não diz mais nada 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 O que é isso?